Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo, na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício desses modelos. Alguns desses fones estão com preço promocional no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e vamos lá. Agora eu vou falar mais detalhes desses fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone QCY-T13ANC. Eu achei bom o material da case. Também achei bom o material dos fones. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções do touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. E outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou bastante rápido no smartphone. Este modelo conta com cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Achei boa a qualidade deste fone. E na minha opinião, um bom custo-benefício. Já este é o fone Halo Monipods ANC. A case não tem nenhum LED que indica a bateria. Tem apenas o LED que indica que está carregando. Não gostei muito disso. Olha os detalhes do fone. Também achei boa a qualidade de som deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Este modelo conta com cancelamento de ruído ativo de 30 decibéis. Um pouco melhor em comparação com o fone QCY T13 ANC. Já este é o fone Bluetooth Soundbeats Air 3 Pro. Eu achei bonito o design dos fones. Também achei boa a qualidade de som deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 280 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não conta com muita bateria na case. Sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2. Eu também achei bom o tempo de delay deste modelo. Se você quiser saber mais detalhes, veja o review completo no canal Mozuka. E este fone conta com cancelamento de ruído ativo de 35 decibéis. Já este é o fone Bluetooth QCY HT05. Eu achei bonito o design dos fones. Também achei o fone confortável no ouvido. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Este fone conta com cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Este é o fone QCY HT07. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som, na minha opinião. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. Ele conta com Bluetooth 5.2. E o cancelamento de ruído ativo deste fone é de 40 decibéis, igual o fone QCY HT05. Já este é o fone Baseus Bowie M2. Eu achei este fone bastante completo. Achei bonito o design dos fones. Ele conta com o sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Também achei boa a qualidade de som deste modelo. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Eu achei que este fone não conta com muitos graves, igual o fone QCY HT07, igual o fone QCY HT05. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Este fone conta com cancelamento de ruído ativo de 42 decibéis. Eu achei muito bom. Abafa bem o som. Este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele conta com o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. Ele conta com o som 360 graus. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente nove horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones deste modelo. E outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Eu achei bom o tempo de delay deste fone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. Se você quiser comprar este fone, entre os outros modelos que eu falei para vocês neste vídeo, eu vou deixar os links na descrição. E este fone conta com cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Eu achei muito bom. Abafa bem o som. E este é o melhor fone com cancelamento de ruído ativo em comparação com estes modelos que eu mostrei para vocês. E são essas algumas diferenças entre eles. Eu achei o fone Redmi Buds 4 Pro muito bom. Ele conta com o melhor cancelamento de ruído ativo em comparação com os outros fones. Já o modelo QCY HT05 e QCY HT07, eu também achei bom o cancelamento de ruído ativo destes modelos. Já o fone QCY HT13 ANC, eu achei o cancelamento de ruído ativo deste fone mais simples. Mas também achei bom o custo-benefício deste modelo. O fone Baseus Bowie M2, eu achei o fone bastante completo. O modelo Soundpeats Air 3 Pro, eu achei o fone com uma qualidade de som muito boa. E ele está com preço promocional no momento que estou gravando este vídeo. E o fone Halo Moripods ANC, eu achei boa a duração da bateria dos fones. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.